O que é que eu posso fazer? O que é que eu sou a gente aqui? O que é que eu posso fazer? 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 É o que eu posso fazer. A gente não consegue levar a coisa depois. Mas para me dizer que eu vou fazer isso, eu vou mais dar a minha vida. Como que tem que fazer? Ah, posso fazer a gente aí? Você vê a gente assim? Idem! A CIDADE NO BRASIL